GATINHO GOSTOSINHO TENTANDO E TAPANINHO NA TV De algum momento que essa TV caiu... O cara falando com o bonequinho Tá, mas não é uma pessoa mesmo, ou é? Cara, nos Estados Unidos as pessoas usam muito essas coisas de decoração de casa, né? Ai, meu Deus! O campo o quê? O outro pleno, né? Por que que tem água? Caraca, tá mais derrubando... Nossa! Tadinho do outro cachorro, irmão! A punha dela é de terra! A punha dela é de terra! Tadinho! Tá dando tchau pra Santinha? Eu não tenho a vontade de dizer que não é Jesus! Oi, irmão! 1021! Ai, que bonitinho! Meu Deus! Parecia eu quando era pequena, roubava os batons da minha mãe! Ai! Que horror! Ai, que linda! Que cachorro! Olá! Sou Dora! Can you say, puedes hacerme um sandwich? Um sandwich? That means, can you make me a sandwich in sp... Tô botando isso na cara! Ele usa bem a budinha! Ele usa bem a budinha! Muito louco! Vou ter que botar uma bermuda na minha cachorra! Não! Eu sou a pessoa que fica atrás, sabe? Com... Com... Com o pratinho no garfo! Pera, o Romeu faz isso! Eu não entendo se é... O Romeu faz isso! Então, tem que cuidar? Não pensei que tinha chance dele conseguir furar mesmo! Oi, oi! Não, não, não! Ai, eu quero um chapinho agora! Eu quero um... A felicidade do gatinho, mano! Oh, o Romeu fica assim também, mas não é de felicidade! Eu acho que é porque eles tentam ficar respirando! Oh, os beers! Caraca, é um ovo! São ovos! Oh, não! 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 Oh, o dog! Oi, o dog! É um artista plástico? É um gato ou um cachorro? Desce um cachorro! Ai, foi tudo! Nossa, o sofá! Nossa, velho! Eu acho que você vai ficar bem, confiante e forte! Bem feito! Bem feito! Droga! É o Brian! Melhor carro, velho! Oh, não! Oh, não! A cara dela é de puta merda! Que vergonha! Eu tenho você, mano! Eu quando peço a água pro João! Ah, se ele for desfotis, eu posso rir, né? Se ele que que... O cachorro tá te levando pra passear! Vai que o cachorro te leva pra passear! Ainda bem que não quebrou o vidro, né? Ainda bem que o vidro é forte! Ai, Bebeuzinho ama sacola também. Ele não pode ver sacola. O apelido dele é de fofoqueiro. Tadinho! 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 O gato em pânico ficou pesado. E isso, parabéns! Acabou de adquirir uma cama nova. Pena que já adquiriu ela quebrada. Tadinho! Esse é um pato, né? Tô murcho! Tadinho! 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 Pode sentir cócega mesmo. Que que é isso, cara? Quebrou a máquina? Foi isso? Ai, se olha eu tô rindo, parece que ele tá numa vibe louca. O jovem moderno tem que se aparecer, né? Ele tem que dar o arzinho da graça. Não, não, não! Ah, de skate eu vim, de skate eu vou! Eu acho que deve ter quebrado alguma coisa. Ah, meu Deus! Oh, meu Deus! 102 anos. Wow! Powered out! Ai, é fioce! Vai, 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 vai! Nossa, parece que tá pegando nele mesmo. O gato tá levando tiro, cara. Sai daí, gato! Tá levando bala. Isso, reclama. Ele tá atirando em ti. Blindado. Quebrou a meia. A cara deles! O olhar de apavorado desse cachorro. Olha o olho esbugalhado, mano. Que medo. Eu adoro ouvir eles falando... Oh, meu Deus! Que gato bonito! Será que é aqueles gatos do mato lá? Que é selvagem? Gente, parece um tigre. É um tigre. Eu acho que esse gatinho cresce um pouco mais que o normal. Ih, moços. Momentos antes da merda acontecer. Essa pia. Ele não gosta de Tik Tok. Cachorrinhos habilidosos e talentosos. Artistas. Isso é um pão? What the fuck? O pior é que a minha cachorra fica latindo bem assim quando eu chego em casa. Vai estourar esse galho. Au! Que lindo! É um pit. Caramba! É um homem de perro mais bonito. Stop it, please. Arrete ça, s'il te plaît. Arrete ça, s'il te plaît. Detente, por favor. Detente, por favor. Jamete, por favor. Jamete, por favor. Ui, você assustou? Desculpa, não queria te assustar. Experimenta com sal. Vai que tu gosta. Por que dá limão pro doguinho? Biga, pô, bodeia, porque é ruim. Nossa, que dog lindo. Não, não faz isso. Não solta. Foi pior, quebrou a vara. Tadinho, a cara dele de decepção. Não! É um guaxinim. Não, mas não entra. Não, mas como é que ele cabe nesse buraco? O karma. Ele sempre vem. O feitiço voltou contra o feiticeiro, né, cara? Ah, não. A cara do cara olhando. Tudo bom? Que exposição. Oi, amor! Caramba, mano! Só aquele banheiro de lona do Shrek, né? Básico, tem que ter, né? Incrível, incrível. Foi legal o passeio, né? Porque só tem um que tá limpinho. Rebaixou o carro. Viu como dá pra andar com os carros sem pneu? Não me deixam andar, assílio GTA. Dá pra andar. Ai, que amor. A polícia é, tipo, super paciente. Não, vai. Pode tentar fugir. Menino tá acabando com o dia de menino, os beijos sempre. Tá conhecendo o irmãozinho. Que amor. E aí, vou ter que dividir minha comida. Olha ele. Ele tá apavorado, velho. Caralho! A cara do cara, tipo... Achei que tu não sabia fazer nada. Mentira! E eu tinha que colocar a caneta no caderno pra rodar ele. Like a transferência, aparecidão. Já dá uma becuda. Tu quer te aparecer? Ó, bacinha. Eu acho muito da hora essas manobras, velho, com bola de basquete. Muito brabo. Adorei esse compilado de meme. Eu gosto muito quando eu posso rir sem tomar choque. Gente, esse vídeo foi muito legal. Eu vou assistir esses vídeos porque sempre tem muito gatinhos e animais e coisas engraçadas. Curte muito.